Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do curso AutoCAD 2016, em que o tópico que vamos tratar hoje vão ser as dimensões por ordenadas. Isto é um tipo especial de dimensionamento, usado em desenho mecânico, e normalmente estas dimensões, este tipo de dimensionamento é usado de modo a manter a precisão das peças maquinadas, uma vez que consegue estabelecer uma relação com a origem da peça. E esta origem pode ser normalmente uma característica particular da peça, como um furo mandrilado, ou o encontro de duas faces maquinadas, que normalmente podem servir de referência. Uma área onde normalmente este tipo de cotagem é muito utilizado são os moldes de injeção, uma vez que, especialmente as plantas dos moldes, o que a gente chama lá de vista de injeção e vista de extração, são desenhos com muitas entidades e o facto de este tipo de dimensionamento criar apenas uma linha alivia um pouco a carga de entidades que são adicionadas quando estamos a dimensionar. Existem outras áreas, mas esta é uma área em concreto onde isto é largamente utilizado. Então, para vos mostrar estas funcionalidades, criei aqui uma pequena geometria que é um retângulo com alguns círculos dentro. Portanto, o primeiro passo para criarmos este tipo de dimensionamento tem a ver com a colocação do nosso sistema de coordenadas, da origem do nosso sistema de coordenadas, mais precisamente, num ponto que seja o tal ponto de referência que falei ao início. Portanto, para tal eu vou chamar o CS, que é nada mais, nada menos do que... Vamos outra vez... Portanto, o CS... Portanto, tenho o meu sistema de coordenadas agarrado ao cursor, supostamente, agora deveria agarrar, por exemplo, e colocá-lo num ponto qualquer que fosse uma referência também na minha peça, e que poderia ser, por exemplo, aqui, ou num furo, ou outra coisa qualquer. Vou colocá-lo aqui num ponto aleatório. Obviamente, em situação real, este ponto não seria aleatório. Mas, para o exemplo, julgo que é suficiente. Eu vou ativar o meu layer de dimensionamento, para diferenciar as cotas. E, neste momento, basta chamar a função de cotagem por ordenadas, que posso alcançar, neste menu Annotation, através daqui, Ordinate, ou no meu menu Annotate, que também tem aqui as funções de dimensionamento, tem a mesma lista, podia chamar Ordinate. Portanto, é exatamente igual. Portanto, neste momento, o que me interessa aqui é aplicar as cotas, e vou dar, simplesmente, pontos que vão ser considerados em relação a esta origem. Portanto, como primeiro ponto, eu posso dar, por exemplo, no ponto 0,0. Vou puxar uma linha, algures. E, depois, basta-me ir selecionando, no caso, outros pontos. Portanto, no caso, vou dar, por exemplo, o centro dos círculos. Simplesmente, qualquer coisa como isto. Portanto, obviamente, depois poderia alinhar todos estes pontos. E posso dar, tanto no sentido positivo e negativo dos eixos, e posso dar, por exemplo, também no outro sentido, porque eu posso puxar para um lado ou posso puxar para o outro. Portanto, é perfeitamente indiferente ao sistema. Portanto, iria fazer qualquer coisa como isto que está aqui. Portanto, bastante simples. Vou puxar aqui mais uma delas. Ok. Qualquer coisa deste género. Portanto, isto é a cotagem por ordenadas. É muito simples de utilizar, e dar-vos mais uma ferramenta para juntarem ao pacote de ferramentas que já têm para fazer o dimensionamento. Portanto, esta é usada em casos particulares, mas julgo que todos conseguem ter exemplos onde é interessante poder aplicar este tipo de funcionalidade. KoaPo, agora, são отнош Martinelli. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.